Olá, hoje nós vamos fazer um comparativo de duas peças praticamente idênticas. Então, vamos a elas. Diferença número 1. É essa que está aqui. Um deles tem trava liner lock, enquanto que o outro tem trava side lock. Até aí, tudo bem. Sem maiores problemas. Mas, seria só essa a diferença entre eles? O que eles podem ter a mais? Uma diferença no peso? Vamos dar uma olhada? Deixa carregar a balança. Eu taro ela. Vamos com o modelo. Deixa eu botar essa balança para cá, para ficar melhor. Passo esse camaradinha para cá. Noventa e cinco vírgula quatro. Setenta e sete vírgula nove. Eu acho que esse celular está de lado. Eu não sei se vai ficar legal a imagem. Se eu voltei de rodar, como é que vai ser? Setenta e oito vírgula um. A balança está mais louca do que eu. Setenta e oito agora. Tá bom. Trava liner lock. É óbvio. Faz o canivete ser mais pesado. Fechamento dessa lâmina. Simples. Fechamento dessa lâmina. Também é simples. Agora vem a ferramenta que diferencia um canivete específico para uma determinada função, dos demais que não são específicos para a mesma função. Esses dois canivetes são de coleção, óbvio. Nunca foram usados. Diz a lenda, diz a lenda, que esse modelo aqui com trava, side lock, alguém resolveu, em vez de colocar essa ferramenta aqui de cortar queijo, colocar um serrote. E aí fez um canivete especial, que só era vendido lá na Suíça. Bem, a história eu não sei se é real, verdadeira, historinha, a gente não sabe. Essa lâmina aqui, ó. O fechamento dela, como vocês podem ver, é slip joint. Tanto no modelo, quanto no outro. Na parte posterior, eles não têm o punção. Só tem o saca-rolhas. E isso é uma coisa muito interessante, porque o saca-rolhas coincide com a lâmina principal. Isso é interessante, porque eles fazem isso em todos os modelos. Vamos lá para o nosso Esparta. Está aqui o saca-rolhas. E na mesma mola, como vocês podem ver, a lâmina principal. Parece que é uma tradição da Vitorinox seguir esse modelo. Mas, o que que acontece? Por que motivo será que essa pequena lâmina aqui impede a utilização do punção? É algo realmente que é só para você entrar no queijos e vinhos. Mais nada. Posteriormente, a Vitorinox lançou esse outro modelo, que tem a mesma lâmina, a mesma lâmina principal, e agregaram um garfo e um abridor de garrafas. E continuaram sem colocar o punção. É. Ficou faltando aqui alguma coisa também. Continua faltando. Na minha opinião, seria muito bom que ele tivesse o abridor de latas. Nem sempre você vai comer só o queijo, um pão, o vinho, mas talvez você tenha de abrir uma lata para complementar com alguma coisa. Então, na minha opinião, fez falta. Tem uma série especial daquelas todas sofisticadas que custam uma fortuna e que ninguém vai colocar em uso que aí sim fizeram como deve ser feito. Mas, eu queria mostrar para vocês exatamente dois canivetes que têm exatamente a mesma função, não têm diferença de função neles, continuam carentes do punção aqui atrás, são carentes de um abridor de latas e no caso desses, inclusive, do abridor de garrafas e que funcionam apenas na diferença de um ser liner lock e o outro side lock. Dão uma diferença de peso, óbvio. O side lock tem uma lâmina, deixa eu ampliar aqui, ele tem uma lâmina a mais que é a lâmina de travamento. Essa lâmina a mais que vai fazer parte de um espaçador de aço inox, o que eu não aconselho, a não ser que você tem uma higiene super elevada no canivete, porque nesse aqui, ó, o espaçador é de alumínio, como vocês podem ver pela cor. Por que se usa o alumínio como espaçador? Vamos lá, eu já falei sobre isso, vou dar uma palinha novamente. Só uma lembrança, depois vocês procuram lá no vídeo que eu explico sobre anodo de sacrifício. Quem já mexeu com plataforma de petróleo, sabe muito bem que elas quando são fixadas, elas têm metais de qualidade inferior que são fixados nelas. Esses metais são sempre chamados de anodo de sacrifício. Aqui eu tenho o aço inox, o alumínio e o aço inox. Quem pensa que aço inox é 100% a prova de ferrugem, está redondamente enganado. Eu ainda vou postar umas fotos de aço inox enferrujado. Eu tenho até aqui um canivete que tem na lâmina dele de aço inox um spit de ferrugem. Deixa eu amplificar isso daqui que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos ver. Isso aqui é o ferrugem do aço inox. Vou tirar esses camaradas aqui. para quem nunca viu o ferrugem no aço inox ele até pode ficar marrom mas ele faz essas crocas. Vocês estão vendo aqui? Eu vou precisar de usar uma ferramenta aqui. Isso aqui são crocas. São pontos onde o aço inox enferrujou. Mas por que o canivete enferrujou? não foi bem cuidado? Não. É um canivete bom. Sleep joint. Mas vocês estão vendo aqui. Ele é todo de aço inox. O espaçador dele é de aço inox. Então infelizmente ele não tinha anodo de sacrifício. E sem anodo de sacrifício o ferrugem vai aparecer e vai estragar o seu canivete. Então todo mundo deve ficar muito feliz pela vitor inox colocar alumínio aqui. Ah mas isso vai ficando feio com o tempo. Aquele feio que você vê aqui com o tempo é o que poderia ter acontecido na lâmina. Então vamos deixar isso para outro vídeo que eu expliquei e se alguém quiser eu faço um vídeo explicando melhor sobre anodo de sacrifício. Nesse vídeo eu queria apenas mostrar para vocês as gracinhas que acontecem. aqui ó são dois canivetes com a mesma função que na minha opinião ainda faltam função para o serviço a qual se destinam. Mas estão aqui e vocês podem tirar suas próprias conclusões. Mais uma vez agradeço a presença de todos e eu espero vocês no próximo vídeo se Deus quiser. Tchau